No brilho das estrelas, na luz de um puro olhar Nos versos de rimas belas, nas nuvens soltas pelo ar Nas portas que nos são apertas, na paz da saudação Em tudo isto uma coisa é certa, as mãos de Cristo ali prestam Sim, em tudo isto suas mãos estão Sim, eu contemplo as mãos de Jesus Mãos tão poderosas, divinas e milagrosas Mãos um dia estendidas, por nós ali na cruz Sim, em tudo isto suas mãos estão Sim, eu contemplo as mãos de Jesus Mãos tão poderosas, divinas e milagrosas Mãos um dia estendidas, por nós ali na cruz Nos montes, nas verdes matas, na brisa que vem do mar Nos rios, nas cascatas, nas sementes a brotar Na esperança sempre presente, com os que vencem a alimentação As reuniões dos crentes, nas mãos de Cristo ali prestam Sim, em tudo isto suas mãos estão Sim, eu contemplo as mãos de Jesus Mãos tão poderosas, divinas e milagrosas Mãos tão poderosas, divinas e milagrosas Mãos indestendidas, por nós ali na cruz Sim, em tudo isto suas mãos estão Sim, eu contemplo as mãos de Jesus Mãos tão poderosas, divinas e milagrosas Mãos um dia estendidas por nós além da cruz Mãos um dia estendidas por nós além da cruz